Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Aline do canal Costura Sim Frescura. E o nosso molde de hoje, né, o nosso molde de hoje é essa calcinha aqui, calcinha Genie. Essa calcinha foi criada pela nossa amiga do grupo, né, e modelista também, Angelita, né, proprietária da Angels Moda Íntima. Ela criou essa calcinha e gentilmente, né, cedeu, né, o molde que eu tô fazendo o tamanho M pra vocês, pra gente poder fazer aqui no canal, né. Foi um presente que ela cedeu pra nós em comemoração e aos mil inscritos do nosso canal. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu aí, a todo mundo que compartilhou, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Ainda estou, assim, meio aérea, né, porque foi muito rápido, é difícil você conseguir uma quantidade de inscritos significativa, assim, em um canal. É difícil a gente manter os vídeos semanais com conteúdos diferentes e, graças a Deus e a ajuda de vocês, é claro, eu tenho conseguido manter o canal agitado, né, com muitos vídeos, muitas dicas e, é claro, com a colaboração de vocês também, né. E uma das pessoas que me ajudou essa semana foi a Angelita cedendo um molde exclusivo dela pra gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o PDF dele, tá? Vai estar disponível, tá, na descrição do vídeo. É uma folha só, então, tecla na setinha da descrição do vídeo, vai estar lá o link em PDF pro molde. O molde vem com todas as medidas escritas, tá vendo? Pra quem quiser copiar, pra quem quiser fazer sem imprimir, tem todas as medidas também. E o molde, ele é o seguinte, ele é a parte da frente, que é cortada dobrada, essa parte aqui. Aqui é o fundo, ele é inteiro junto com a parte das costas, tá? Ele é fininho, ele é um fio dental mesmo, bem fio. E é cortado duas vezes, uma vez na microfibra, dobrado também, vocês vão ver que a parte da dobra, tá? Cortado duas vezes, uma vez na micro e uma vez no forrinho de algodão. E essa aqui é a renda da lateral, ela é cortada reta aqui, que é a parte da frente. E essa parte aqui, onde é que tá escrito recorte das costas, é pras costas, tá? São duas vezes na renda. Não vou fazer o passo a passo ensinando a cortar, porque é uma calcinha bem fácil. Mas ela fica muito bonita, tá? Eu não tenho uma pronta aqui pra mostrar pra vocês, tô fazendo ela agora, já de imediato, porque tá meio atrasado o vídeo. Meu tempo tá corrido, mas eu já vi a calcinha pronta, que a Angel me mostrou, e é muito bonita. Tô usando essa cor aqui, um amarelo bem chamativo, que é o amarelo tibetom. Pra quem quiser saber qual cor é essa, tá? Em alguns lugares é vendido como camaro amarelo também. E é uma cor clara, que dá pra vocês visualizarem bem os detalhes, tá? As minhas rendas são da Ana Elizabeth, tá? Nos vídeos aí, na descrição do vídeo, tem um contato da Ana Elizabeth. As microfibras também são da Ana Elizabeth. Então, quem quiser saber onde eu compro meu material, é com a Ana Elizabeth, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiro passo dessa calcinha, a gente vai pra overlock. A gente vai unir a parte do fundo com as costas, né? A parte do forro de algodão com as costas e com a parte da frente, tá? Então, vamos lá pra overlock. Bom, vamos lá, gente. Primeiro passo aqui na overlock vai ser... A gente... Deixa eu ligar a máquina aqui, tá? Já falei pra vocês que ela é meio barulhenta, mas é o meu xodózinho, gente. A primeira fase aqui é a gente unir essa parte da frente com o forro e as costas, igual a gente faz com a calcinha normal, tradicional, né? Então, a gente coloca aqui o nosso forro com o... Direito pra cima, né? Aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, direito pra cima. Aí, a gente coloca a frente. Tô olhando aqui porque é meio difícil de enxergar qual que é a frente dessa microfibra. Dá um pouquinho de trabalho aqui. Isso. A frente com o direito pra baixo, né? Aqui em cima. As peças são bem certinhas. E o nosso forro de algodão com o direito pra baixo também. É o mesmo processo de montar a calcinha normal, tá, gente? A gente vai fechar o nosso fundido aqui na overlock. Olha, prontinho aqui. Aí, a gente faz isso aqui. Ela vai ficar assim, olha. Aí, a gente vai aproveitar e vai passar uma overlock nela aqui dos dois lados. Porque como ela é bem fininha, essa aqui não tá tão fina, tá? Pode ser que vocês queiram mais fina ainda. Daí, é só vocês cortarem do lado e aparar, tá? A tesoura mesmo. E passem uma costura na overlock aqui dos dois lados pra poder ficar fácil de passar o viés de acabamento. Porque é muito fininho. Então, se vocês não fizerem essa costura na overlock, vai ser difícil segurar esse fio dela atrás, tá? Eu vou virar aqui porque o meu forro de algodão tá maior. Então, eu vou virar do lado direito pra eu poder passar na overlock. Segura a ponta aqui embaixo. Segura a ponta aqui embaixo. Passei de um lado. E vamos passar do outro também. Vou deixar cortar um pouquinho, porque eu acho que ela tá meio grosso. Então, eu quero mais fininho mesmo. Então, eu vou deixar cortar um pouquinho. Prontinho. Só no fundo mesmo, tá, gente? Na parte das costas, na frente não precisa. E ela ficou assim, olha. Fininha. Fininha mesmo. Vou acertar essas pontas de linha aqui. Pra não atrapalhar eu passar na galoneira. E agora, o que a gente faz? Ela vai ser isso aqui, ó. Como esse é um tamanho M, é mais curtinho mesmo, tá? Quem for querer os outros tamanhos, a grade completa, é só entrar em contato com a Angelita. Eu vou deixar o contato dela na descrição do vídeo também, tá? Então, quem quiser comprar o P, o G e o GG, entra em contato direto com ela, que ela tem a grade completa dessa calcinha. Agora, a gente vai lá pra galoneira, que a gente vai passar o viés nessa parte toda da lateral. E também na parte da renda, nessa parte que tá cortada em bico, tá bom? A gente vai passar nessa parte aqui da renda e nessa outra parte aqui, ó. Só a parte que faz um Vzinho, tá? Depois a gente vai voltar pro overlock pra emendar a parte da frente. Então, vamos lá pra galoneira. Prontinho, gente, aqui na galoneira. Primeiro, vamos passar na parte da frente da renda, que é essa parte que tem o bico, tá? Que aí a gente já passa pra parte da calcinha. Deixa separadinha ali, que a gente não vai usar agora, tá? E vamos passar agora na lateral toda, dos dois lados, tá? Na calcinha também. Do outro lado. Eu deixei um pedacinho sobrando aqui, olha. Pra gente poder... Porque a gente vai fazer a emenda dessa parte aqui com a parte da renda. Então, aqui ainda sobrou um pedacinho, tá vendo? No meio mínimo aqui. Eu vou fazer isso aqui. Mas o interessante é o de vocês ficarem aqui no finalzinho, que é o sobreposto, tá? O viés é sobreposto por cima do outro. Então, se vocês forem começar um, já fica sobreposto. Eu vou ter que fazer um travetezinho aqui pra poder unir. Mas ela fica assim. Muito bonitinha. Agora, vamos voltar lá na overlock, que a gente vai fazer a união dessas peças. Agora, de volta na overlock, nós vamos colocar a frente, tá? Como eu disse pra vocês, essa partezinha aqui que a gente passou o viés, tá? É das costas. Então, a gente vai usar outra parte pra fazer a parte da frente, tá? É semelhante ao processo da calcinha normal. Você pega a frente aqui. Coloca o bico da renda. Não tem jeito de embutir, tá, gente? Porque é só duas partes. Coloca certinho ali. Vamos fazer a costura aqui. A lateral. Passamos de um lado. E vamos passar do outro também. Eu uso a pinça aqui sempre, tá? Pra me auxiliar. Porque tem que colocar bem debaixo do pezinho da overlock. Pra costura ficar bonitinha. Não escapulir a parte de baixo. Tá bem escapulindo. Então, a pinça é minha aliada aqui na overlock. Isso. Frente feita. Eu vou acertar aqui a pontinha ou outra que passou, né? Isso aqui. E a gente vai voltar lá na galoneira. E a gente vai passar o viés nessa parte toda dela aqui, ó. Toda da renda. Na frente. Até sair lá na outra parte. Entendeu? E a gente vai deixar sobrar um pedacinho, assim, de viés nas duas pontas. Pra poder fazer a emenda no meio e colocar um lacinho, tá? Então, vamos lá de novo pra galoneira. Prontinho, pessoal. Vamos lá. Como eu disse, deixa sobrar um pedacinho, tá? Uma pontinha lá na frente. Pra gente poder fazer a emenda, tá? Então, vamos passar aqui ela todinha. Deixar mais um pedacinho. Deixar mais um pedacinho. Deixar mais um pedacinho. Deixar sobrar uma pontinha. E agora a gente vai na reta. Que a gente vai fazer a união das duas partes das costas aqui. Dessa parte aqui com o fundinho lá das costas, né? Que a gente deixou sobrando uma pontinha. E vai pregar os lacinhos, tá? Então, vamos lá pra reta agora. Bom, gente. Agora vamos lá aqui na reta. O que a gente vai fazer aqui na reta? Temos a frente. A gente vai pegar essa partezinha. As duas pontas da renda nas costas aqui. E vamos emendar. Deixando um espacinho assim, olha. Eu deixando aqui um espacinho aqui. De pouco menos de dois dedos, tá? Pode deixar até um pouquinho mais se vocês quiserem. Que a gente vai pregar o lacinho aqui no meio. O lacinho vai ficar no meio. Bonitinho. Então, eu coloco uma parte em cima da outra. Eu vou fazer um travetezinho aqui, ó. Um do lado do outro. Na reta mesmo, tá? Se quiserem fazer no zigue-zague, pontinho pequeno, pode também. Pera aí. Segurar aqui. Espacinho menor. Não quero que fique muito grande. Então, eu vou deixar um espacinho pequeno aqui. Vamos lá. Passei de um lado. Vamos fazer mais uma vez do outro lado pra segurar bem. Isso. Agora, eu vou cortar aqui o que sobrou, tá? Das linhas. Sobrar o que sobrou. Cortar o que sobrou também da pontinha do viés. Limpar tudo bonitinho. Limpar bem, tá, gente? Corta todos esses pedacinhos de linha aqui. Não deixa nada. Apesar que o lacinho vai esconder tudo, mas mesmo assim é bom cortar tudo, tá? Deixar bem... Bem limpinho. Isso aí. Aí, ele vai ficar assim, ó. Aqui ainda tem umas linhazinhas aqui. Deixa eu cortar direito. Cortei, cortei. Ainda ficou umas linhazinhas aqui. Isso. Deixa eu pegar o meu inseparável isqueiro, né? Pra queimar aqui, ó. Essas pontinhas pra ficar bem lisinho. Isso, agora sim. Tá perfeito agora. E ela vai ficar assim já, olha. Agora, nós vamos pegar... Vou colocar aqui em cima da marca. Não vou apagar a luz pra vocês verem, tá? Deixa eu jogar essa linha pra trás. Ela tá assim. A gente ajeita as duas pontinhas de viés. Lembra que eu falei pra vocês deixarem a pontinha sobrando? A gente vai pegar essas duas pontinhas de viés aqui. E vai unir na partezinha das costas. Aqui eu coloco por cima. E venho com as outras duas. E coloco por cima também, na pontinha aqui, ó. E eu vou passar uma costurinha aqui. Embaixo, uma reta, um travetezinho, unindo elas. Depois, o que sobrar, a gente vai cortar, tá bom? Então, vou ajeitar aqui, esticar aqui, que tá um pouquinho franzido. Coloco essas duas aqui em cima. Pego as outras duas pontinhas ali. E coloco aqui em cima. Pronto. Agora, a gente vai fazer um travete. Deixa eu primeiro ajeitar aqui. Cuidado pra não desencontrar, tá? As duas pontas das duas rendas. Tem que ficar certinho. Não pode desencontrar. Vai devagarzinho, com cuidado. Isso. Fez vários retrocessos ali em cima. Segura bem. E o que sobrou, aqui em cima, a gente corta. E por dentro, também, as duas pontinhas que sobrou, a gente corta. Deixa eu queimar um pouquinho aqui, só pra ficar lisinho, bonitinho. E olha, as costas da nossa calcinha genie. Agora, a gente vai pregar os lacinhos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A calcinha, de novo, aberta. O tamanho dela é perfeito, tá? Esse molde é o M pra vocês. Perfeito. Agora, deixa eu mostrar os lacinhos pra vocês que eu tenho aqui, gente. Eu tenho esses aqui, ó. São rococós, são da Dondoca Lacinhos, tá? Da nossa amiga Eneida Emerique. Vou deixar o contato da Eneida na descrição do vídeo, também. Pra quem quiser comprar esses lacinhos, eu tenho esses dois aqui, rococó amarelinho. E tenho esse também, que é o gravatinha com pérolas. Tô escolhendo aqui qual dos dois que vai ficar mais bonito aqui. Vamos ver, vamos experimentar aqui. Deixa eu ver esse. Muito bonitinho, né? Uma gracinha. E vamos ver esse aqui. Aí, esse aqui tá um tom de amarelo, mas combinando com a renda. Mas eu tô em dúvida de qual dos dois colocar. Porque a gente coloca dois, tá? Um lá em cima e outro aqui embaixo. Vamos testar o de pérola aqui embaixo, pra gente ver. Como que ficou. Aí, eu acho que eu vou colocar o rococó. Porque ele tá no tom mais de acordo com a renda, com o viés. E ele tem essas folhinhas verdes aqui pra dar uma quebrada, né? Então, como que eu prego ele? Eu coloco ele aqui. Não sei como vocês pregam, tá? Esse é o meu jeito. Eu coloco ele aqui. Coloco a minha máquina no pontinho aqui de fazer travete. Centralizo bem no meio, tá? Ajeito aqui a fita do rococó pra não costurar ela amassada. Eu ajeito com a pinça. Vou bem no meio da florzinha. E dou um ponto. Isso. Centralizadíssimo, olha. Tá vendo? Pra costurar bem no meio mesmo. Ele fica praticamente invisível. Ele fica escondidinho. Não dá pra você ver. Que costurou esse lacinho. Você pode colar também, se você tiver uma cola aí específica. Olha, não dá nem pra ver. Deixa a câmera focar aqui pra vocês verem. Que foi costurado. Vamos colocar mais um aqui também, viu, gente? Então, vamos colocar mais um rococó aqui pra tampar essa costura. Ajeita as pétalas aí da florzinha do rococó. Ajeita o zinho. Peraí que a minha linha escapuliu aqui. Fugiu. Deixa eu colocar aqui. Coloquei a linha. Peraí que eu tenho que ajeitar a folhinha de novo ali. Pra que ela escapuliu. Senão ela vai costurar a pétala da minha florzinha. Eu não quero, né? Isso. Vamos lá agora. Escapuliu de novo, tá, gente? A máquina... Acho que ela não tá querendo custar esses lacinhos aqui. Acho que ela tava querendo outro de pérola. Vou aumentar um pouquinho meu ponto aqui. Ai, meu Deus. De novo. Arrebentando a linha aqui. Eu acho que é porque ficou muito grossa a costura ali. Com o lacinho. Vou tentar mudar de posição aqui pra ver se costura mais fácil. Vamos lá, né? Isso acontece, tá, gente? Pra vocês verem que não é só com vocês, não. Comigo também acontece. Então, vamos lá de novo. Posicionar o lacinho. Prontinho. Agora, vamos cortar todas essas linhas. Cuidado pra não cortar o lacinho, tá? Aqui por dentro também a gente limpa tudo. Corta todas essas linhas. Não deixa nada. E tá prontinha. Vou mostrar na mesa aberta pra vocês verem, tá? Não esqueçam de fazer o travete aqui, tá? Do acabamento. Tem gente que gosta de fazer aqui por fora. Eu prefiro fazer aqui por dentro. Quem tava me perguntando... Eu venho e faço o travete aqui por dentro, tá? Vou fazer o travete aqui rapidinho. E volto pra mostrar pra vocês na mesa como que ficou a calcinha Geni prontinha. Prontinho, pessoal. Aqui tá a nossa calcinha Geni, né? Da nossa amiga Angelita. Prontinha. Essa é a frente dela, tá? Quem quiser pode colocar um lacinho aqui ou dois aqui, né? Eu não quis colocar porque como ela já tem um lacinho bem chamativo atrás... Então, eu não coloquei, né? Agora, vamos ver aqui a parte das costas. Olha que lindeza, gente. Como ficou linda. Ela é bem fina mesmo. Então, com esses lacinhos aqui da Dondoca, lacinhos, ficou mais linda ainda. É uma calcinha bem fácil de fazer. Vocês podem colocar o forro, tá? De algodão aqui da mesma cor. Eu não coloquei porque eu não tinha. Então, eu coloquei um branquinho mesmo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o contato da Angelita. Pra quem quiser adquirir a grade completa com os outros tamanhos, tá? Entre em contato com ela. Vai ter também o contato da Eneida, proprietária da Dondoca Lacinhos, tá? Que gentilmente cedeu esses lacinhos pra gente. Eneida, muito obrigada novamente. E também da Ana Elizabeth, que é quem fornece pra nós as rendas, as microfibras, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o contato de todas elas, tá? E agradecer novamente a Angelita, né? Proprietária da Angels Moda Íntima. Que doou esse molde pra gente, né? Em comemoração aos mil inscritos do nosso canal. Muito obrigada, Angelita. E é isso aí, gente. Esse é o resultado da nossa calcinha Genita. Muito fácil, rápida, prática de fazer. Vou virar novamente pra vocês verem o show que é essa calcinha. Quem vê o molde pensa, nossa, não é isso tudo, não. Mas só depois dela pronta que você vê a potência que tem essa calcinha, tá bom, gente? Então, é isso aí. Calcinha Geni, da Angels Moda Íntima. Muito obrigada, Angel. Pela boa vontade de ceder o molde, tá bom? Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo, gente. Pela boa vontade de ceder o molde, tá bom?